E aí galera, beleza? Fibatista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Solar Smash O simulador de destruição onde nós precisamos destruir o planeta Terra E bom galera, aqui nós temos várias armas, várias tecnologias, vários aliens, bombas e raios que a gente pode fazer E pode usar pra explodir o nosso planeta Terra galera E bom, eu já trouxe um vídeo desse jogo há um tempo atrás e ele trouxe uma atualização recentemente com novas armas, novos planetas e novas formas de destruição Então galera, vamos dar uma olhadinha Bom, primeiro de tudo a gente tem o famoso raiozão, o famoso tiro de nave, tiro de laser Porque isso daqui pra mim é um tiro de uma nave galera, ou talvez um tiro de um outro planeta Mas bom, a gente já deu uma destruidinha aqui no planeta Terra Algumas milhões de pessoas já morreram, então vamos resetar isso aqui galera, vamos deixar bonitinho Bom, isso assim galera, assim que é bom Bom, a gente tem a arma laser, a gente também tem uns meteorinhos que a gente pode arremessar ali pro planetinha Sabe só uma, segura aí planeta Terra, segura aí E bom, mais algumas milhões de pessoas morreram, mas bom, vamos aqui pro outro lado do planeta que tá tudo bonitinho Finge que nada aconteceu e vamos botar um buraco negro galera Olha só o buraco negro sugando o planeta Terra galera Rapaz, bom, eu pensei que ia sugar muito mais do que só uma partezinha Mas bom, eu achei doido o buraco negro Talvez era um mini, um micro buraco negro que só apenas sugou vai A bunda do planeta Terra galera Eu não sei que país é que tá na bunda do planeta Terra Mas bom, vamos continuar porque eu acho que esse aqui é novo É uma bola de futebol, pera, a bola tá lá O que que essa bola faz? O que que essa bola faz aqui hein galera? O que que essa bola? E se eu tacar outra bola? Ó, tem... Eita, deu uma explosão ali Mas bom, eu não sei o que que essa bola faz Mas ela tá aí no planeta Terra galera Eu sei que ela é nova Olha aí Tá, é... Eu não tô entendendo o que que ela faz galera Mas bom, vamos encher de bola aqui ó Taca bastante bola aqui no meio Vamos encher de bola o núcleo da Terra galera Olha aí que treco doido Bom, eu ainda não descobri o que que isso faz Mas bom, do mesmo jeito a gente também pode chamar um ETzinho Pra dar um rainho aí pra gente galera Não, mas olha o tamanho Será que isso foi a bomba? Eu acho que a gente ativou a bomba Calma, e um laser? E um laser ali? Isso queima a bomba? Isso explode? É uma bomba mesmo galera Rapaz, olha o tamanho da explosão galera Bom, o planeta Terra já não é mais planeta Terra né galera Então vamos dar uma resetada Bom, agora entendi Aquela bolona galera É nada mais nada menos que uma bomba Uma bomba enorme Bom, a gente também tem galera É, aqui do lado do raio Isso aqui eu acho que é novo galera Acabei de ativar aqui no meio Ok Beleza Parece um minerador Tá gerando um raio ali hein galera Eu acho que ele vai atirar minha gente Ele vai atirar Ele tá carregando Foi Ok Pera galera Galera Minha gente Acabou 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 A gente transformou o planeta Terra no Sol galera Olha aí Minha gente A gente explodiu o planeta Terra Literalmente Não sobrou é nada galera Olha aí Não sobrou nada Não sobrou nada Tá só o Sol ali atrás hein galera Rapaz Bom Um planeta menos viu galera E bom Uma coisa boa também É que a gente pode usar galera Diferentes planetas Então você tá cansado de explodir o planeta Terra Você pode explodir Marte Ou melhor Você pode ir É, eu não sei que planeta é esse aqui viu galera Mas é um planeta doido Ou também você pode ir pro planeta Esse aqui eu também não sei que planeta que é Ou você pode ir Pra civilização 80943000 galera Onde os seres humanos estão vivendo numa bola Que mais parece aquela bomba Mas quer saber Será que esse planeta aqui Ele resiste a mega mineradora O mega destruidor de planetas Vamos ver Ó A arma tá sendo carregada hein galera A arma tá carregando Eu quero ver se vai destruir Esse planeta robótico Tecnológico Sei lá Eu acho que não sobrou Foi a nada viu galera Porque a gente acaba de destruir O novo planeta galera Olha aí Ele virou já bola de fogo E ele tá aquecendo mais galera Ele tá pegando fogo Ele tá brilhando mais É agora É agora minha gente Nossa Nossa Ó Fiquei cego Fiquei cego Fiquei cego Rapaz galera Mas bom Vamos pro próximo planeta Olha aí Um planetinha tranquilinho Né Bonitinho Parece que é cheio de gases Aqui a gente tem Ahn Que que é isso Parece a pangeia Parece o planeta terra Só que tudo junto Bom E o outro que é Um planeta custom Ah eu posso criar O meu próprio planeta Que incrível A gente pode deixar ele Muito quente Ou a gente pode Deixar ele meio quente Meio frio Olha que doido Então eu vou fazer Meio que o planeta Não vou deixar Meio gelado aqui A gente pode deixar Bastante água Pouca água Muita terra Pouca terra Eu vou deixar no meio Que que é isso aqui Ah é a cor Ó A gente pode mudar A cor do planeta galera Vai ser o planeta verde Minha gente Ah a gente pode mudar A cor da água A gente pode mudar A cor da terra Rapaz Eita eu ativei a arma Sem querer Calma cadê a nave Eita prelo O meu planetinha Vai ser destruído Minha gente Eu vou destruir Sem querer Eu não queria destruir O meu planeta É o meu próprio planeta O planeta Feberis 2.0 Não planeta Não Toda minha família As famílias de batatas Todas elas vivem Viviam ali galera E agora Isso aumenta a água Aumenta a água Será que dá pra salvar Galera O planeta tá pegando fogo Mas eu tô adicionando água Rapaz É galera Eu acho que não sobrou Foi é nada Do planeta Feberis Mas bom Vamos voltar pro planeta Terra É bem melhor É bem melhor que o planeta Feberis Mas bom Vamos continuar Com as nossas armas De destruição Porque ainda tem mais Galera Tem mais coisa nova A gente também tem Essa mega minhoca Intergalática Que tá chegando Ó Você escutou Você escutou Olha a minhocona Cadê ela Ó Ela tá lá dentro Ela tá lá dentro Ela saiu aqui por cima Minha gente Essa minhocona Aqui é bizarra Galera Dá pra chamar mais uma Dá pra chamar mais Eu vou trazer algumas Né Tô fazendo a festa Galera Ó Tão vindo Tão vindo É um encontro De minhocas Galera Eita Já tem uma lá dentro Outra acaba de chegar Pera Só pode duas De uma vez Eu acho que só pode duas Viu galera Mas rapaz Viu Eu acho que essa aqui Cansou Ela tá indo embora Ela falou Hum Cansei desse planeta terra Já comi o suficiente Ou não Ou não Ou ela vai voltar E aí Rapaz Olha a boca Dessa Desse bicho aqui Galera Assustador Viu Mas bom A outra minhocona Tá lá Bom pera Isso aqui é uma arma nova Ou é impressão minha Eu acho que isso é novo Galera Meu Deus É o Cuchulo É o Cuchulo Galera Olha isso Não Isso aqui não é o Cuchulo Não Isso aí é um É um povo intergaláctico Minha gente Ele arrancou um pedação Do planeta terra Ele falou O Brasil Eu vou levar o Brasil pra mim Ele pegou o Brasil E levou Galera Rapaz Bom E pra gente destruir a minhocona Galera Eu vou tacar a lua Vai lua Esmaga a minhocona Caraca É a minhocona Não para por nada não Viu galera Essa minhocona é poderosíssima Minha gente E ela é assustadora Viu Eu não sei vocês Mas eu achei ela mega bizarra Pera Não Agora eu vou fazer O bichão Pegar o Brasil Galera Bichão Leva o Brasil Pra outra dimensão Pera Porque tá indo uma minhocona Não era pra ser a Meu Deus É o combo É a minhocona e o bichão Estão levando o Brasil Pra outra dimensão Galera Isso Leva o Brasil Só o povo intergaláctico Pra salvar o Brasil Viu galera Porque ó Agora não sobrou Foi nada Viu minha gente Mas galera Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Eu espero que você tenha curtido Esse simulador de destruição Se tiver mais atualizações Eu vou trazer aqui Pro canal sim Galera Então deixa bastante like Aqui embaixo Manda esse vídeo Pra algum amigo seu E por favor Não invoque Um polvo E nem uma minhoca Intergaláctica Pra comer O planeta Terra Tá Por favor Não faz isso não Que eu quero viver bem Viu Então deixa o like Aqui embaixo E eu vejo vocês No próximo vídeo Galera Bate aqui Falou Tchau Fui Tchau